E aí, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns truques que você pode fazer com o celular e alguns truques também que já tem no seu celular, coisas que eu descobri recentemente e eu fiquei chocada e vai facilitar muito minha vida daqui pra frente. Tinha umas coisas que realmente assim, como que eu não sabia disso antes? Então, é isso. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vamos ao vídeo! O primeiro truque é pra te ajudar a tirar a selfie perfeita. Pelo menos comigo, eu tenho muito problema em tirar a selfie porque o botãozinho que você tem que clicar, seja o botão no celular quanto o botão lateral do volume, eu não sei o que acontece. Na hora de apertar, desestabiliza minha mão, minha selfie sai completamente tremida. E pra isso não acontecer mais, você vai precisar só do fone do seu celular, que tá um nó só, sempre. Você vai botar o seu celular na posição que você quiser e clicar o maisinho do fone e pronto, você tem uma selfie lindamente estabilizada. Você pode, inclusive, botar o seu celular em algum lugar e ficar na distância que o fio do fone permite e tirar uma selfie assim, que parece que não é uma selfie, na verdade. O próximo truque também envolve o fone do seu celular. Às vezes você tá andando na rua, escutando música e você não quer ficar pegando o seu celular toda hora, por ser perigoso toda hora com o celular na mão ou por preguiça mesmo. Tem um jeito de você trocar a música sem encostar no seu celular. É só você clicar duas vezes bem no meiozinho entre o mais e o menos do seu fone e ele vai pular pra próxima música. Mas aí você se arrependeu. Que droga, eu tava gostando da música que eu tava ouvindo, eu não sei pra que que eu troquei. Calma, temos a solução também. É só você clicar três vezes nesse mesmo meinho que ele volta pra música anterior. Muito simples e muito genial. O próximo truque é pra você que tá de férias, que tá naquele mar maravilhoso, numa piscina, mas você não desapega do celular. Você quer mandar aquela mensagem, você quer mandar uma foto pra alguém e rola aquele medo tenso de deixar o celular cair na água. Tem um jeito que você pode mandar sua mensagem com um pouco menos de medo. Você vai precisar só dessas sacolinhas, que eu não sei o nome, mas elas fazem um creque-creque aqui em cima na hora de fechar. Essa. E você vai colocar seu celular aqui dentro, fechar bem. E mesmo com o celular dentro do saquinho, você ainda consegue digitar e mexer normalmente no celular. Eu achei isso muito genial. Claro que você não vai afundar o seu celular na água. Isso é só pra você dar aquela digitadinha rápida, se respingar umas gotinhas, não tem problema. Mas depois você desapega, vai aproveitar sua praia, sua piscina, deixa o celular de lado, num lugar seguro. O próximo truque vai me ajudar bastante, que às vezes você está assim, no trabalho, você vai pro horário de almoço, ou você tá em casa, você tem que comprar um pãozinho na padaria, você não quer levar bolsa, carteira, toda aquela trambolhada junto com você. Você só quer levar aquele suficiente de dinheiro que você vai precisar. Um jeito muito fácil de você guardar esse dinheiro é dobrar ele bonitinho e colocar dentro da capinha do seu celular. Seu celular vira um celular barra carteira. Assim fica muito mais fácil e você leva uma coisa só. Próximo truque é pra você, caro amigo, que é impaciente, assim como eu, e na hora que você vai sair, que você tá com aquela pressa, seu celular tá o quê? Descarregado, obviamente. Você bota pra carregar e parece que demora uma eternidade pra ele carregar. Tem um jeito de fazer ele carregar um pouco mais rápido, que é botar o seu celular em modo avião. Não vai carregar tudo em 5 minutos, mas vai carregar um pouco mais rápido desse jeito. E o último truque, gente, eu fiquei boca aberta quando eu descobri isso. Se você for como eu, que não consegue simplesmente apagar a luz, deitar e dormir, você precisa assistir uma série, escutar uma música, pra você ir relaxando e entrando no clima do sono. Então, esse truque vai te ajudar muito. Eu não sei como ele funciona em Android, porque eu só tenho o iPhone aqui pra ver, mas no iPhone você vai aqui no relógio e depois você vai no timer, bota o tempo que você quiser, 20 minutos, meia hora, o que for. E aqui embaixo, ao terminar, você clica, vai até o final e você clica em parar reprodução. Depois você liga lá sua musiquinha, relaxante, deita. E desse jeito, quando terminar o timer, quando passar os 20 minutos, seu celular vai automaticamente parar de tocar música. Gente, olha que genial! Desse jeito, seu celular não vai gastar bateria a noite toda, você não vai ficar escutando música a noite toda, é só o tempo suficiente pra você dormir, depois pronto, silêncio. Eu achei isso muito legal. E esses são os truques que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei boba com alguns desses truques, eu realmente não tinha ideia que dava pra fazer essas coisas. E vai facilitar demais a vida. Se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem a parte 2, de dar bastante like e deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto